Está preparado para transformar as suas aulas? Então, preste atenção! Me chamo Melissa e hoje vou te contar uma novidade do Edocente. Para você, professor da rede pública de ensino, elaboramos dois e-books com propostas de sequência didáticas para o ensino médio. Uma de língua portuguesa e outra de matemática. E o melhor de tudo, é 100% gratuito. Vamos conferir o que você encontra nesses planos de aula. Para a língua portuguesa, aula 1, trabalho com eixos de leitura e oralidade, escuta e produção oral. Aula 2, análise linguística e semiótica. E aula 3, produção textual. Já na sequência de matemática, na primeira aula, falamos sobre números, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Já nas aulas 2 e 3, aprofundamos sobre números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Esse material é elaborado por especialistas do Edocente, a plataforma de conteúdos educacionais criada pelas editoras Atka, Saraiva e Sipione. E os planos de aula são baseados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS da ONU, para 2030. E nos eixos temáticos da BNCC, visando abordar as dificuldades dos estudantes do ensino médio, da rede pública de ensino. Bom, é isso. Facilite o seu dia e transforme as suas aulas com materiais gratuitos e de qualidade. Baixe o seu.